No último vídeo que falei sobre Dias Perfeitos, no qual comparei com o filme Na Natureza Selvagem, recebi alguns comentários sobre como o filme apresenta uma perspectiva romantizada do trabalho precarizado. Esses comentários me fizeram refletir, levando-me a expandir essa discussão para uma abordagem mais ampla. É por essa razão que hoje vou traçar um paralelo do filme Dias Perfeitos, de 2023, com o livro A Cidade é Cidade, de 2009, do autor Shina Mevili. O diálogo entre essas duas obras pode nos ajudar a entender melhor como a dimensão psicológica se funde com a dimensão social, pois elas nos mostram como construímos realidades duplas em nossas mentes. Em essência, vou explorar como o conceito de dissonância cognitiva possibilita que ignoremos certas realidades e ideias. Aliás, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e por aqui eu faço análises de filmes, séries e personagens, e essa análise não contém spoilers relevantes sobre nenhuma dessas duas obras. Quando assisti a Dias Perfeitos pela primeira vez, uma das ideias que mais me encantou foi a existência de duas realidades. A do protagonista, Hirayami, de outros personagens com quem ele interage de maneiras peculiares e de outras pessoas que percebem a realidade de maneira tradicional. Para compreendermos melhor essa ideia, gostaria de apresentar um romance publicado em 2009. A obra em questão é o livro A Cidade é Cidade, do autor inglês Shina Mevili. A Cidade é Cidade apresenta um cenário aparentemente absurdo e quase inimaginável. A cidade de Bezel, onde se passa grande parte da história, ocupa o mesmo espaço físico de outra cidade chamada o coma. No entanto, os espaços são percebidos de maneiras distintas pelos seus habitantes. Em outras palavras, não existe fronteiras físicas entre os locais. A fronteira entre os municípios é cognitiva. Os habitantes treinam o cérebro para ignorar aquilo que não pertence às suas cidades. Essa prática é chamada de desvisão, ou seja, ao ignorarem seletivamente o que não está em suas respectivas realidades, os habitantes a desveem. O livro se apoia nesse cenário para costurar uma trama de detetive brilhante. O protagonista, o inspetor Borloo, investiga o assassinato de um habitante da rica e cultural Ucoma, mas cujo corpo foi despejado em uma pista de skate em Bezel. Aliás, se você tem interesse por esse livro, eu vou deixar o meu link da Amazon na descrição do vídeo. Comprando por ele, você contribui para o canal sem pagar nada mais por isso. Mas voltemos à análise, por que afinal eu resolvi trazer essa obra de literatura especulativa aqui para o canal? Acredito que Dias Perfeitos tenha muitas similaridades com a cidade e a cidade. Obviamente, eles se diferem em gênero e atmosfera. Aparentemente, nem os cenários se parecem, visto que Ucoma e Borloo são cidades fictícias do leste europeu, enquanto Dias Perfeitos se passa em Tóquio. O filme de Wim Wenders é tão enraizado na realidade que foi concebido inicialmente como um documentário sobre os banheiros públicos da cidade. No entanto, há uma ideia fundamental que conecta ambas as obras. Pode não parecer, mas em Dias Perfeitos também existem duas realidades. Hirayama percebe a cidade de Tóquio de maneira distinta dos outros moradores. A Tóquio secreta desse limpador de banheiros existe apenas através de seus olhos ou através das lentes de suas simples máquinas fotográficas. Mas não é apenas a cidade que Hirayama percebe de forma diferente. Ele também nota diferenças entre os fenômenos sociais. É possível observar o orgulho que ele tem ao limpar meticulosamente cada canto dos banheiros dos quais é encarregado de limpar. Em um momento do filme, ele ajuda um garoto perdido em um dos banheiros a procurar pela mãe. Ao encontrá-la, ele é hostilizado pela mulher que limpa a mão do seu filho como se o garoto tivesse tocado a mão de uma pessoa não apenas indigna, como suja e repugnante. Quando o garotinho olha para trás com um olhar agradecido, Hirayama sorri de volta. Nesses microsegundos, ele vai e retorna de uma Tóquio para outra, agradecido por aquela criança enxergar o mesmo fenômeno que ele. Mas Hirayama e o menino não são os únicos habitantes dessa Tóquio paralela. Hirayama encontra um papel com o jogo da velha atrás do espelho de um dos banheiros. Ao longo dos dias, ele disputa uma batalha com um adversário desconhecido. Apesar do teor ordinariamente competitivo da atividade, naquele contexto ela ganha outro significado. Quem está jogando aquele jogo são as mesmas pessoas que conseguem enxergar a cidade dentro da cidade. Em outro momento do filme, o protagonista observa um morador de rua que dança no jardim do parque. Ninguém percebe esse homem invisibilizado. E se percebem, ignoram que é um fenômeno bem parecido com um não perceber. Mas deixe-me corrigir, havia dito que ninguém o percebia. Estava mentindo. Hirayama o observa, e ele observa Hirayama. Em suma, o principal tema que une o livro A Cidade é Cidade e o filme Dias Perfeitos é a percepção seletiva que fazemos da realidade, principalmente em relação às pessoas socialmente invisíveis. E o assunto do próximo vídeo é justamente sobre como a psicologia percebe esse processo. A dissonância cognitiva desenvolvida pelo psicólogo estadunidense Leo Fastinger nos anos 50 nos ajuda a entender como nos tornamos cegos a certos aspectos da realidade. Fastinger define a dissonância cognitiva como o desconforto interno que experimentamos quando manifestamos duas ou mais crenças contraditórias. Esse fenômeno psicológico explica porque muitas vezes escolhemos enxergar apenas aquilo que nos mantém em equilíbrio, negando ou ignorando verdades desconfortáveis. No caso de A Cidade é Cidade, a dissonância cognitiva é elevada a um nível coletivo. Os habitantes de Bezel e Ucoma vivem no mesmo espaço físico, mas o entendimento social os força a ignorar o outro local. Cada cidadão sabe que existe outra cidade ali, mas praticam um exercício mental que os mantém em um estado constante de dissonância cognitiva. Em outras palavras, eles estão tão habituados a ignorar o que não devem ver, que a rejeição da realidade se torna um fenômeno natural. Pode parecer algo distante da nossa realidade, mas imagine, por exemplo, um indivíduo em um carro que, ao avistar um vendedor de balas no semáforo, reduz impensadamente a velocidade e fecha os vidros do carro para ignorá-lo. É claro que no livro essa ideia é extrapolada, mas, em essência, o fenômeno é o mesmo. Mas como a dissonância cognitiva está presente em dias perfeitos? Ela se manifesta de duas maneiras. A primeira está relacionada a como Hirayama percebe a sua própria realidade. Ele extrapola o estigma associado à sua profissão, encontrando propósito, satisfação e dignidade em um trabalho que, muitas vezes, é invisível e marginalizado aos olhos da sociedade. A segunda maneira de como a dissonância cognitiva se manifesta é em relação à forma como os outros enxergam Hirayama. Não estou falando apenas dos outros personagens, mas também de parte do público que, por um motivo ou outro, não compreende como uma pessoa com tal emprego poderia encontrar satisfação. A imagem de um indivíduo que se dedica zelosamente à limpeza de banheiros públicos parece contraditória, pois o trabalho carrega associações com desvalorização social. Esse conflito de percepções cria uma dissonância entre Hirayama e o restante da sociedade. Voltemos ao exemplo do garoto que se perde da mãe. A gratidão do menino permite que ele veja Hirayama como ele realmente é por trás de sua profissão e posição social. Essa conexão permite que o garoto habite, por um breve instante, a versão de Tóquio que apenas Hirayama e algumas outras poucas pessoas enxergam. O mesmo acontece com a sobrinha do protagonista, com o morador de rua e até mesmo com o desconhecido com quem ele joga, o jogo da velha secreto. O fato é que tanto o Hirayama em Dias Perfeitos quanto os personagens de A Cidade e a Cidade exemplificam variações do fenômeno da dissonância cognitiva. No caso dos habitantes das duas cidades sobrepostas, essa dissonância é uma questão de sobrevivência. Eles precisam negar o que está bem diante dos olhos para não serem pegos pelas autoridades. Mas para Hirayama, a dissonância surge entre a sua percepção de valor pessoal e a percepção depreciativa que a sociedade tem de seu trabalho. Ele não escolhe desver quem ele é. Muito pelo contrário, ele enxerga e valoriza os espaços invisíveis que a maioria ignora. Acredito que esse seja o detalhe interpretativo mais importante. A dissonância cognitiva pode tanto levar à alienação quanto à resistência. É possível, assim como em A Cidade e a Cidade, simplesmente ignorar a existência do outro ou, assim como em Dias Perfeitos, enxergar e respeitar o mundo invisibilizado onde vivem. É por isso que não acredito que Dias Perfeitos romantize trabalhos precarizados. Hirayama nos ensina que, às vezes, a resistência não está em lutar contra a realidade, mas em reformular o que a realidade significa para nós. Em sua Tóquio particular, ele escolhe viver a vida possível, e talvez essa escolha seja sua expressão mais profunda de liberdade. E você, o que acha de Dias Perfeitos? Acredita que o filme romantiza o trabalho precarizado? Deixe sua opinião nos comentários e, além disso, deixe o like, cuide bem da saúde mental e até a próxima!